Eu tenho um prazer enorme de bater um papo, de convidar para a gente fazer uma reflexão um pouco do mercado, para onde que a gente vai caminhar aí nesse futuro breve, que é o Rui Gomes, ele é CEO da Untelecom, é um prazer enorme estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho. A Untelecom, acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é uma operadora importante que começou a sua atividade, acho que foi em 2009, Rui, deixa eu me lembrar aqui. 2000, 2009. 2009, né? E ela tem uma atuação em Pernambuco, mas agora já está com uma grande expansão para toda a região Nordeste e Norte, né, Rui? E para o Brasil também, tá, Miriam? Ah, então ótimo, você vai me falar sobre o Brasil. Brasil, e ela começou com o mercado atacado, né, oferecendo muita capacidade, muita banda, muita banda, e depois passou a oferecer diferentes serviços profissionais, não só para o mercado B2B, mas também para os provedores, para o mercado B2C, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Rui, é um prazer enorme estar com você aqui. Então, aproveitando a sua experiência, Rui, eu já queria que você fizesse um pouquinho de uma avaliação. Hoje, eu sei que a gente fala, sabe que o mercado de ISPs hoje tem mais de 15 mil provedores, né? Só os registrados na Anatel são mais de 15 mil. E eu queria que você fizesse uma reflexão hoje um pouquinho para a gente sobre como é que você está vendo hoje esse mercado, como é que eles fazem para continuar crescendo e o que que eles podem prestar de serviço ou de novas soluções para se diferenciar um pouco dessa concorrência que a gente está vendo, que ela está ficando cada vez mais acirrada, né, Rui? Por favor, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você e depois a gente já engata na pergunta, por favor. Obrigada. Prazer, Miriam. Obrigado, obrigado, Inovatic, pelo convite. Para mim, uma honra e um prazer muito grande estar aqui conversando mais uma vez aqui com o público aí de vocês, tá? Eu sou Rui Gomes, sou CEO da Um Telecom, sou parte também do Conselho da Telcomp e também sou presidente do Conselho da Conexway, né, hoje a Conexway também a maior distribuidora Huawei do Brasil aí também, com muito orgulho. Então, desde 2020, desde 2000, do ano 2000, que a gente já trabalha com provedor de acesso à internet, né, a gente já tem aí 21 anos de trabalho junto ao mercado de ISP, né, a gente vem acompanhando todo esse desenvolvimento do mercado, tá? Realmente, os provedores têm crescido bastante, eles cresceram bastante aí nesses últimos anos, nós vimos pequenos provedores se tornarem aí grandes empresas, né, nacionais de atuação no atendimento aí à banda larga fixa no Brasil, acompanharam aí toda a tecnologia de rádio, de cabe, depois de fibra ótica, agora de fibra ótica, tá? Dos mais de 32 milhões de acesso de banda larga no Brasil, tá? Eu acho que mais de 12 milhões são dos provedores de acesso à internet, né? Eu tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo trabalho, né? São mais de 400 mil quilômetros de fibra ótica lançados aí pelos provedores de acesso à internet. Mas os desafios agora são grandes também, né? Eu acho que eles cresceram, tem que passar aí pela dor do crescimento, tá? Tem que diversificar o seu portfólio de produtos, tem que criar novos produtos, soluções digitais, o mundo vem se digitalizando, tá? Então não é só a conectividade, só o acesso à internet que vai fazer o provedor crescer, Hoje a competição aumentou, vemos fundos de investimentos injetar bastante dinheiro e queimar bastante caixa aí para poder crescer, né? Eles vêm com uma voracidade gigante aí para crescimento, tá? Eles exigem isso aí de alguns players que estão investidos por fundos, né? Então são enormes desafios os provedores estarem criando uma governança, um profissionalismo da gestão, a integração de vários sistemas, ARP, sistema de atendimento, tudo isso são desafios gigantes aí para os provedores continuarem nesse crescimento. Então, assim, a gente continua, eu continuo acreditando bastante, é um telecom, tá nasceu do provedor e eu continuo acreditando bastante no crescimento dos provedores e a gente está disposto aí a ajudar esses provedores, a gente tem criado produtos para poder aumentar o portfólio dos provedores, a gente tem uma maior estrutura. Enfim, né? Eu acredito ainda no contínuo crescimento dos provedores com mais profissionalismo. Ô Rui, e quando você fala do crescimento mais profissionalismo, enfim, não só a conectividade, eu sei que desde o ano passado, pelo menos se eu não estou enganada, a Untelecom passou a olhar para esse mercado com uma ótica da oferta de proposta de serviços e soluções para esses provedores, né? Como é que você acha que, o que vocês acham que pode, vocês podem oferecer que faz fazer a diferença para os seus parceiros provedores? Como é que você acha que eles podem se diferenciar nesse mercado que está cada vez mais competitivo? Nós estamos há três anos, Miriam, com o departamento de inovação aqui dentro da Untelecom e temos aqui uma equipe desenvolvendo produtos, tá? Então, a gente pensa muito no mercado. O provedor é um cliente da gente que é muito importante, tá? Dentro do nosso portfólio de clientes. Representa bastante ainda no nosso faturamento, tá? E a gente vê essa necessidade deles terem novos produtos. Então, produtos como stream de vídeo, TV por assinatura, TV fechada, o MVNO, soluções de cloud, soluções de vídeo cloud inteligente que a gente tem. Muitos desses produtos já estão prontos e estão já em cliente, tá? Tanto no cliente ISP quanto nos clientes do nosso B2B, tá? Então, segurança, né? A gente já sabe que a segurança é algo bem sensível também que tem... E que tem tido bastante demanda aqui dentro da Untelecom, né? Eu esperava um crescimento mais acelerado dessas soluções digitais no ano de 2020 por conta da pandemia. Mas, mesmo assim, conseguimos ter 30% das nossas receitas do B2B de soluções, né? Então, para a gente, a gente ficou bem feliz porque essas soluções, ela traz a reboca e a conectividade. Talvez fossem clientes de conectividade que a gente não fosse vender a nossa internet, a nossa conectividade. E eles compram a conectividade por conta da oferta de soluções digitais como o cloud, por exemplo, tá? E os provedores têm usado bastante o stream de vídeo, né? A gente teve um sucesso muito grande nos streamers de vídeo. Estamos lançando agora, esse próximo mês de julho, a nossa TV fechada aí. Tudo também white label, tá? Tudo com a marca do provedor, tudo tendo uma solução com a cara do provedor, personalizado para cada cidade, para cada município. Legal. E em relação à questão do streaming, como é que vocês conseguiram equacionar a questão do... Imagino que o preço do conteúdo ainda é aquele que impacta mais, né? E como é que vocês não repassam isso para o ISP? Como é que vocês fazem essa mágica? O stream de vídeo, para nós, para cliente, provedor ISP, ele é muito mais um produto de finalização, né? Então, a gente oferece ali o Paramount Plus, o Nog, alguns canais ali. Criou uma plataforma onde o cliente vai lá, o provedor vai lá, tem o nome dele, o cliente, o provedor acessa via essa plataforma e já vai direto para o conteúdo de vídeo, tá? Mas esse é um produto que vai junto com a nossa conectividade, tá? Então, esse é um produto muito mais de fidelização. Então, o mercado, a gente sabe que a conectividade praticamente já virou uma commodity. Então, a gente procura criar produtos para diminuir o nosso churn, tá? E os provedores também têm que ir nessa mesma linha com o usuário final, né? Que é criar soluções, tá? Para fidelizar clientes e diminuir o churn, aumentar o nível de satisfação do cliente com a empresa, né? Esse é um provedor mais abrangente, que consegue atender o cliente de forma mais abrangente. Tá. Ô, Rui, e vocês começaram com a estratégia de ir para o usuário final, né? Levando a sua rede de FTTH e tal. Então, como é que está esse movimento de vocês? Começar com o Pernambuco, acho que daqui a pouco vocês vão gostar do serviço, pode se expandir. Como é que está a estratégia de vocês nessa coisa? E se isso, de alguma forma, não impacta, talvez, o movimento, enfim, a oferta no atacado, como é que é entender um pouquinho a estratégia de vocês desse mundo? É, tivemos muita resistência de entrar no B2B, no B2C, né? Para a gente sempre foi assim, o provedor sempre foi a nossa razão de existir, né? Um telecom nasceu dos provedores de acesso à internet, e como eu falei, eu tenho muita admiração e muito respeito pelo trabalho tão desbravador que eles fizeram, que as operadoras grandes não quiseram fazer para o interior, tá? Então, para a gente foi realmente uma decisão de a gente tomar, mas a gente procurou ser cuidadoso, tá? A gente montou praticamente uma startup, né? De B2C, tá? Onde a gente se associa ao provedor de acesso à internet. A gente tenta utilizar o que o provedor tem de melhor dele, tá? Que a sua, por ele ser local, ele tem aquele atendimento, uma capacidade de instalação, uma capacidade de venda, tá? Muito maior, tá? Então, por ele ser local, a gente acredita que ele agrega muito ao negócio. Então, a gente procura ser sócio, tá? A gente procura dar uma gestão mais profissional, cria uma governança, cria um acordo de sócios com ele, onde a gente toma conta da gestão, a gente entra com capital também para poder expandir a rede, a rede GEPOM. A gente fez isso no município próximo da Recife, aqui da região metropolitana de Recife, e também está com a experiência agora no sertão de Pernambuco, na cidade de Salgueiro. E está muito bem sucedido, tá? E está muito bem sucedido a operação. A gente faz uma reforma na loja, dá uma cara, dá um profissionalismo maior aos provedores pequenos, tá? A gente procura focar no nicho onde o provedor não tem acesso ao capital, onde o provedor não tem acesso a tanta gestão para poder fazer o provedor crescer. Então, a gente tem um nicho de mercado de estar fazendo isso com provedores aí até 4 mil, 5 mil, 5 mil usuários, tá? E tem dado assim, é um trabalho que eu tenho ficado muito feliz, tá? É uma estrutura separada, é um nome separado, é uma gestão separada da Untelecom, tá? É outra empresa, é outro CNPJ. A gente vem com o know-how e com a expertise da gente de gestão, de capital, de equipamento, de relacionamento com o fabricante, para poder fazer os provedores crescerem, continuar esse crescimento aí, acelerar dos provedores, e terem competitividade com os grandes grupos, né? Como a gente falou aqui. Tem muito dinheiro hoje sendo colocado aí no mercado. A gente sabe que a consolidação do mercado está super acelerada. Vários fundos aí trabalhando em vários provedores. Então, a gente procura, assim, no nosso respeito, que a gente tem aos provedores, fazer em parceria, fazer eles crescerem, né? A gente quer aumentar. A gente sabe que esse negócio, no futuro, eu acho que a gente vai vender. Todo mundo vai vender os provedores, o mercado vai se consolidar, vai diminuir o tamanho. Mas a gente está procurando colocar mais fermento no bolo, fazer o bolo crescer para poder ter uma fatia maior para cada um. Tá? Isso junto com os provedores de acesso à internet. E vocês têm, assim, alguma meta, Rui? Vamos querer comprar ou apoiar a estrutura de governança de X linhas até o final do ano? Ou isso ainda... Não, a gente... Daqui a pouco vão ficar te procurando. Aí eu tenho uma redinha que legal para você comprar. A gente tem uma meta, sim, tá? Que é nos próximos cinco anos ter mais de 100 mil usuários na nossa rede. A gente tem uma meta, sim. Então, a gente tem uma meta. É um time separado. É uma pessoa que era nossa aqui, que é o Aristides, tá? Que ele tomava conta do ISP. Hoje ele está cuidando do B2C, exclusivamente do B2C, junto com o time. Muito bacana. É uma pessoa que tem experiência, que tem relacionamento com os provedores para exatamente manter esse respeito, tá? Mas a gente tem uma meta, sim, tá? A gente hoje não tem nenhum fundo investindo nessa operação, tá? E mesmo que venha algum fundo, eu não vou passar o controle dessa operação, tá? Eu vou respeitar os provedores. Eu quero que os provedores ganhem ainda mais dinheiro, tá? Eu acredito que ainda há espaço de crescer e deles ganharem ainda mais dinheiro. Mas temos um planejamento estratégico bem citado. E essa perspectiva das 100 mil linhas, usuários, que vai estar debaixo desse guarda-chuva, é só para o estado de Pernambuco ou vocês pretendem também ter uma participação do Valejo em outros estados? Não, em outros estados. Onde é um telecom, tem a rede de backbone, a gente está criando um modelo de rede neutra, que está criando uma client call e a infra call é a rede da um telecom, tá? Então, a gente vai para outros estados. Mas, evidentemente, Pernambuco, por ser o nosso estado, e a gente tem muita rede aqui hoje, para se ter uma ideia, né? Alguns projetos que a gente está junto ao governo e algumas empresas, os 184 municípios de Pernambuco vão ter fibra ótica da um telecom já esse ano. Ah, é? Então, a gente vai ter uma facilidade grande aí para conectar torres do 5G, para atender o varejo junto com os provedores, sempre junto com os provedores, eu vou empatizar isso, tá? Então, Pernambuco, naturalmente, se torna um estado que a gente vai ter mais negócios dentro do B2C. Rui, e você falou aí na rede neutra, né? Que hoje acho que é o grande tema aí do mercado, com as grandes operadoras que finalmente resolveram se mexer para também atender esse mercado, já que os provedores estavam aí correndo na frente. Como é que você vê hoje as redes neutras, primeiro, das grandes operadoras, se elas são uma ameaça ou a oportunidade para os ISPs? E como é que você falou que vocês também estão criando a sua cliente call e a sua ordem para a call, como é que você analisa vocês próprios, grandes operadores, também entrando nesse mundo da rede neutra? Como é que você diferenciaria ou uniria esse mercado e de que forma que ele afetará os provedores de varejo aí? É um desafio, né, a rede neutra, né? Criar um modelo... Ricardo, que esteja bom... Bom... Criar um modelo que esteja bom para... Entrou aí uma linha cruzada. Criar um modelo que esteja bom para quem está vendendo, para a infra-call e para quem está comprando, no caso, os ISPs da rede neutra, eu acho que é um grande desafio, tá? Num passado recente, tá? Do começo dos provedores, onde a gente usava praticamente... Tinha um modelo de rede neutra, onde usava a telefonia das operadoras para se vender o acesso à internet, o provedor só vendia o acesso, foi um modelo que não deu certo, né? Deixou os provedores aí muito dependentes e deixou os provedores aí muito limitados de crescimento. Tanto que os provedores tiveram a necessidade de criar suas próprias redes, né? Começaram com rádio 2.4, rádio 5.8, cabo a internet, tá? E migraram para a fibra, tá? Criar esse modelo, tá? A gente tem amadurecimento, tá? O Brasil tem amadurecimento. De criar um modelo onde as operadoras grandes, as detentoras aí das redes, das infra-couls, não queiram sufocar o provedor, não queiram sufocar o seu cliente, é um desafio. Fazer um contrato de longo prazo, porque você vai estar ativando o cliente, vai depender dessa operadora da rede neutra, né? Vai depender do atendimento, SLA, tudo isso é um desafio gigante que eu acho que o mercado brasileiro tem, né? Por ter, por ainda não estar o suficiente maduro, eu acredito, e por ter muitas empresas aí que prestam serviço de telecomunicação. Então, assim, pode ser uma oportunidade, tá? Mas pode ser também uma ameaça, tá? Eu não sei essa resposta exata hoje. Vai depender aí dos modelos e dos contratos criados para a exploração dessa rede neutra. Eu vejo uma oportunidade muito grande, Miriam, na questão dos provedores fornecerem o last mile para cliente call dessas operadoras que já se separaram, né? Essas grandes operadoras que estão separando rede neutra do cliente call, tá? Então, hoje eu vejo uma oportunidade gigante nesses 400 mil quilômetros de rede que os provedores criaram pelo Brasil de a gente fornecer infraestrutura de conectividade e capacidade para essas cliente call das operadoras. Isso hoje vem acontecendo dentro da um todo bom. A gente vem sendo bastante demandado aí por operadoras grandes para fazer o last mile aqui pelo interior do estado. Então, também eu vejo como oportunidade nesse prisma, né? Nessa visualização onde a gente pode fornecer o last mile. E também o last mile... É uma ótica que eu não tinha visto ainda, né? Você fazer o Versa, do vice-versa, o Versa, que é o provedor legal. Porque a cliente call, que é a dona do cliente, vai querer ativar o cliente, tá? E, às vezes, o infra-call vai ter uma demora muito maior. A gente sabe que o provedor é mais ágil, né? Então, vai ativar. Tem 300 pontos de um cliente para ativar. Então, o provedor vai ser muito mais rápido. Vai ativar isso em 15, 20 dias. Talvez seja uma oportunidade bacana a rede neutra, porque vai separar o cliente da grande operadora da infraestrutura, né? Então, a gente vai poder atender esse cliente que, hoje, tem uma dificuldade maior. Ok. Rui, nosso tempinho já está terminando, mas eu não posso deixar de perguntar. Já, Miriam? Já? Passa rápido demais. Não posso deixar de perguntar. E o 5G? Como é que você avalia isso para os ISPs? E, óbvio, pelo Telecom, estou doida para saber se vocês vão. Se você pode anunciar se vocês vão para algum lugar. Vou comprar alguma coisa, por favor. O 5G é uma grande oportunidade, né? A Anatel fez o edital aí esperando a participação dos SP, das PPPs, das prestaduras de pequeno porte, tá? Temos frequências aí de 2,3, 3,5 e de 26 GHz, tá? Que temos capacidade de entrar, tá? Eu acho que os provedores têm que se juntar, têm que ir no modelo de consórcio, tá? Principalmente 3,5, que existem obrigações aí até 2029, tá? De ativação do 5G, até 2026, de ativação dos backbones aí, 10 gigas no município, abaixo de 30 mil habitantes. E o 26, o FWA, né? Eu acho que é a grande oportunidade para os provedores. Eu acho que essa, o provedor não pode ficar de fora. Essa eu vou participar do edital, tá? Eu procuro formar um consórcio também. A gente pode formar um consórcio para o 26, eu vou sozinho, tá? Mas o 26, ela é totalmente complementar a fibra ótica, tá? É uma tecnologia, tá? Para cidades adensadas, tá? Vai ser uma tecnologia que a gente vai ter muito mais velocidade de ativar um cliente, que a gente vai ter lá a NR, né? Que é a Herb, é pronta para só colocar uma CPI e ativar um cliente. Vai dar velocidade, vai dar baixa latência, tá? E o 5G é a evolução da conectividade, tá? O 5G, eu acredito que os provedores que não estiverem olhando vão ficar de fora do mercado, assim, nos próximos cinco anos. Eu acredito que é mandatório a gente estar olhando o 5G. Quem não estiver olhando, quem estiver nos assistindo aí, não estiver olhando, procure estudar o edital, procure ver os grupos que estão sendo formados na exploração das frequências do 5G, tá? A gente vê que o 4G, só para ser rápido e não atrapalhar o tempo, Miriam, a gente vê que o 4G modificou a vida das pessoas, né? A cultura das pessoas de viver, tá? De pedir um transporte através do Uber, de pedir uma comida através do iFood, tá? De reservar um hotel através do Book, Airbnb, tá? E várias outras aplicações que surgiram com o 4G. Só foi possível ao 4G. Imagina a quantidade de aplicações que o 5G não vai trazer, com latência maior, menor, maior disponibilidade de capacidade de rede, veículos autônomos. São várias soluções de aplicações que a gente nem sabe que existem, que vão existir. Então, a gente tem que estar de dentro do 5G. Nem que seja para interligar as torres, tá? Porque a gente vai precisar. O 5G não funciona sem fibra óptica. A gente tem que ter conectividade de fibra nas torres, tá? Em todas as antenas vai ter que ter uma fibra chegando. Então, esses 400 mil quilômetros de rede de fibra óptica também vai servir bastante para poder o 5G explorar dessa rede de fibra óptica, tá? Então, o 5G a gente tem que estar dentro e a Anatel espera isso. Ok. Mas, então, eu já entendi. Você já falou que vai para o 26. E, pelo que você falou, você já estudou tudo da 3,5. Você já está também... Seja por consórcio, seja sozinho, você já está bem por dentro, né, Ferga? O 2.3... O 2.3 e o 3,5, a gente tem um grupo formado, tá? Que a gente quer formar um consórcio, a gente quer estar fazendo um BP, um business plan, para poder viabilizar o negócio e ver se a gente consegue participar. Existem obrigações de investimento, tá? É mais complexo aí a questão do 2.3 e 3,5. Mas estamos, sim, em um grupo, estudando para se formar um consórcio e a gente também poder explorar essa frequência. Ok. Rui, olha, eu tinha mais uma perguntinha para você, mas o nosso tempo todo, mas eu vou fazer. No ano passado, a gente ouviu muito, em relação à questão da pandemia, de que houve um aumento de consumo, todo mundo comemorou 50%, 60% de consumo de banda, de mudança de comportamento. Eu queria saber, esse ano, que continua tudo muito confuso, pelo menos, a vacina não anda, enfim, tomas todos em home office ainda. Como é que está o comportamento do consumo de dados? Tem aumentado? Está a mesma coisa do ano passado? Como é que está essa questão? O consumo de dados sempre aumenta, tá? A gente não tem aumentado na mesma velocidade do ano passado, esses 40%, 50%, 60%, até 70% que falaram de aumento. A gente não tem aumentado, a gente tem aumentado. A gente tem investido bastante na nossa rede, a gente está com necessidade, já investiu mais de 15 milhões de reais esse ano na nossa rede. Temos mais, seis meses, tá? A gente já investiu 15, tem mais 30 milhões projetados para investir esse ano, aumentando capacidade, DW existindo, criando novas redes de DWDM por toda a região do Nordeste, a rede da 1 vai do Piauí à Bahia, tá? Então, a gente tem investido bastante em capacidade. Existem projetos de cápsula marina para o Nordeste, tá? Então, tem muita coisa acontecendo para aumentar essa capacidade. A capacidade sempre vai aumentar, né? Hoje, existem várias pesquisas aí, que hoje a gente tem 100, 200 megas na nossa residência, né? Ainda no futuro, daqui a três anos, quatro anos, vai necessitar de um giga pelas aplicações que estão surgindo, tá? Esse ano, a gente tem uma previsão de crescimento bom, de mais de 30% da nossa receita, tá? Então, isso vai precisar de rede, a gente continua investindo em rede. Rede tem se mostrado muito, muito bom para vender soluções digital, né? A tese da gente vem se confirmando que é uma plataforma, a nossa infraestrutura de rede é uma plataforma para vender soluções digitais, isso é muito bacana também, agrega bastante para a gente vender soluções digitais. Então, a rede sempre continua crescendo. Esse ano, a gente ainda continua crescendo, não na mesma velocidade do ano passado, mas a gente continua crescendo o nosso consumo de dados, sim, dos nossos clientes. Ok. Rui, ó, muito obrigada. Adorei bater esse papo com você. Pena que o tempo é pouco, passa rápido, né? Mas, assim, acho que vai ser legal para a gente entender como é que é a estratégia da ONU Telecom, para onde vocês estão indo, e agradeço muito a atenção, e já peço, então, para você já desligar a sua câmera, dar um tchauzinho para a gente. Tchau, galera. Obrigado, Mila. Obrigado.